Abertura Abertura Aleluia 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 Abertura 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 Aplausos Para os meus filhos familiares, para os amigos, para as colegas, um imenso prazer que sinto de ver-vos aqui todos reunidos para celebrarmos este aniversário. Muito obrigado por estarem aqui todos hoje para festejar esta etapa da nossa vida conjugal, em que eu e Maria Cláudia caminhámos juntos por 50 anos desta jornada das nossas vidas. A vossa presença, honra e este aniversário. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.